A Bíblia declara que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas tranquilas. Em Salmo 23, versículos 1 e 2. Davi era o segundo rei do reino unido de Israel e era o mais novo da casa de Gessé, entre oito irmãos. Ele passou a sua juventude em Belém e cuidava do rebanho do seu pai. Ainda jovem, manifestou grande talento musical com a harpa. Fato de destaque em sua vida, ele sendo um artista, foi chamado para tocar para o rei Saúl. No decorrer da sua história, Davi escreveu muitos salmos, entre ele o Salmo 23. Provavelmente, ele lembrou que era um pastor de ovelha e que ele cuidava e protegia do seu rebanho, ou seja, do rebanho, o qual estava na sua responsabilidade. Em qualquer tempo, fosse bom ou ruim. Davi faz a comparação entre o pastor de ovelha e de Deus o pastor. Assim, Davi usa o seu talento como arpista e a sua habilidade como cuidador de ovelhas para exemplificar de forma musical o quanto é importante confiarmos em Deus. Sabemos que ele vivia muito tempo de conflito e temor. Em nossos tempos, vivemos momentos desafiadores. E o que fazer? Aprendemos com a Bíblia que é fundamental acreditar que Deus está conosco, no qual muitos momentos precisamos parar, ouvir, olhar e descansar, procurando entender quais os caminhos verdejantes e repousantes Deus nos propõe. Aprendemos com a Bíblia que é um pastor de Deus.